Chega ao fim o workshop do educapocker.pts sobre o Older Manager e estamos agora a fazer o rescaldo com alguns dos alunos. Paulo, como é que foi este workshop? Foi muito bom, muito positivo para mim. Eu não tenho grande experiência de Older Manager, tive uma boa lição, várias ideias para utilizar mais agora para a frente, frequentemente. Em linhas gerais, estudaram os status que é possível utilizar, os filtros, o que é que se falou? Foi mais a nível de instalação, também isso que falaste agora, e ficou também estabelecido entre nós que mais workshops virão para a frente para debater muitos pontos do Older Manager. Depois vais nos contar como é que correu e a tua experiência com o Older Manager. Sim, espero que resulte. Muito bem, no próximo workshop eu vou estar lá. Ok, eu também. Vou acertar nas mesas. Obrigado. Professor 47, primeiro workshop que tu dás no educapocker.pts. Certo. Como é que correu? Estava um bocadinho nervoso ao início, mas depois o pessoal contribuiu todo e foi fácil. Older Manager, o que é que se falou aqui hoje? Explicámos a instalação do Older Manager, explicámos como o configurar e apresentámos basicamente as imagens do Older Manager para as pessoas terem uma imagem mais familiar do Older Manager, porque é um software um bocadinho assustador para quem nunca viu à frente. Olha, estava aqui a falar com um dos jogadores que assistiu, ele disse-me que 50 stats ainda é muito. Achas que é um trabalho que é preciso ser feito com os jogadores para eles conseguirem chegar ao nível de observarem 50 estatísticas em tempo real? Isso aí. Acho que uma pessoa vai se habituando. Geralmente no início vai começar a olhar para poucas estatísticas, a ver principalmente as mais usuais, para flop raises, pips e os open raises por posição e depois como o UAD está muito bem estruturado a nível de disposição das status, com o passar do tempo olha sempre ao sítio onde queremos ver e já não vemos as status todas, vemos só uma. Portanto, é uma questão de experimentar, de utilização. E dúvidas? Muitas dúvidas aqui daquelas recorrentes no Older Manager? Sim, houve bastantes dúvidas nas instalações, onde é que vou buscar esta status, o que é que quer dizer esta status, mas creio que ficaram todas respondidas. E se não ficaram, por favor, façam um post no Educa Poker, nós queremos tirar todas as vossas dúvidas. Pronto, se tiverem dúvidas já saibam, vão atrás do Forti7, ele está no educapoker.pt. Melguei-me muito. Sou uma companhia do Dorci, ano também conhecido como Salomão, que esteve aqui neste workshop do Educa Poker. Qual é o balanço? Achei muito positivo. Acho que o tema foi abordado, é muito importante, principalmente para quem está no início da carreira de poker. Acho que foi muito... A forma como eles abordaram foi muito porreira. Acho que merece mais um pouco também, como eles disseram no fim, falar mais detalhadamente sobre estatísticas, os filtros, porque aquilo tem um potencial muito grande. É uma ferramenta que usas habitualmente? Sim, há uns aninhos e é imprescindível. Olha, eu estava ali atrás e ouvi-vos a falar que o Edu tinha muitas estatísticas, 50 ainda é algo que... Eu achei. Eu acho que depende muito do jogador. Eu já vi muitos bons jogadores com cerca de 6 estatísticas a dizer que usam pouco, principalmente quando se está a começar, eu acho que nós arranjamos nas estatísticas uma desculpa para fazer jogadas que não devíamos, do tipo. Eu acho que devia desistir, mas deixa-me ver aquela estatística ali. Não, vou pagar porque ele faz isto muitas vezes e às vezes estamos a pensar pouco no range dele e acho que com isso se calhar não é muito bom. Portanto, eu tenho um colega meu que vai começar a jogar agora e ele disse-lhe, pré-flap raise e voluntário para tomar no impote só e depois com o tempo, quando percebesse o que é que ele significa, mais. Com alguma experiência, eu acho que pode ser proveitoso, porque muitas vezes eu até penso o género, eu até podia ver aquelas estatísticas, mas nem tinha aqui à mão. Mas pronto, depende um pouco da pessoa. Olha, próximos workshops vais estar cá para fazer a tua análise e os filtros do homem? Sim, acho que sim. É importante. Olha, muito obrigada. Obrigado. JP foi o segundo professor que fez parte deste workshop do Idocapalker.bta.j. Como é que correu? Acho que correu bem. Tivemos muita audiência, muitas presenças e acho que as pessoas ficaram satisfeitas. Vitalia descrever as 50 stats que vocês têm no UAD. Aquilo é tudo de cabeça. É assim tão fácil trabalhar com 50 stats? No início pode parecer difícil, mas com o tempo vamos decorando mais uma e mais uma e mais uma. E depois, no fim, o ser humano tem uma capacidade de decorar muita coisa e acabamos por saber tudo de cor. As pessoas que estavam aqui a assistir, algumas já usam o Older Manager, outras ainda vão começar a trabalhar. Mas, mesmo assim, foi fácil riscar a toda a gente? Eu acho que sim. Nós tentamos começar mesmo do zero, quem nunca usou e não faz ideia, até aquelas pessoas que já utilizam um bocado o Older Manager e há funções que não sabem usar. Não falamos das funções mais avançadas e fica para o Torque Shop. Era isso. Estia a perguntar. Vocês terminaram este Torque Shop a dizer que mesmo o Older Manager dá informação, mas que é preciso muito trabalho para saber trabalhar com os filtros e retirar a informação. Foi algo que vocês quiseram vincar? A ideia que vocês quiseram vincar neste Torque Shop? Sim, sim, sim. Sim, porque é preciso trabalhá-lo para que ele nos dê a informação que nós queremos obter. E não é simplesmente importar mãos e esperar que o Older Manager nos diga milagres. Então podemos esperar mais workshops do EducaPocker. Sim, sim, sim. Claro, claro. Muito bem. Chega assim ao fim este Workshop do EducaPocker.pt. Mais informações e mais workshops virão, por isso continuem a passear e a investigar os fóruns do EducaPocker.pt. Tchau, tchau.